Podemos ouvir o som do céu nesse lugar Se você não pode ouvir, peça ao Senhor Nos dá ouvidos sensíveis ao som do céu, Deus Pai nosso, todo o céu e toda a terra adora a Ti Enche esse lugar e traz o som do céu aqui O som do céu aqui, não queremos outro som Somente o som da Tua glória, invadindo a Tua igreja Se você crer, comece a pedir ao Senhor Santo, traz o som do céu Pai nosso, todo o céu adora a Ti Cantamos, vem e entre esse lugar Nos dá ouvidos sensíveis ao som do céu, Deus Pai nosso, todo o céu adora a Ti Cantamos, vem e entre esse lugar Pai nosso, todo o céu adora a Ti O som do céu adora a Ti O som do céu tocando aqui Pai nosso, todo o céu adora a Ti Cantamos, vem e enche esse lugar Eu posso ouvir o som do céu Eu posso ouvir o som do céu tocando aqui O som do céu tocando aqui O som do céu tocando aqui Espírito, vem Quebranta meu ser Espírito, vem Espírito, vem Faça o céu Faça o céu descer Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Quem, rei Jesus Exaltamos o Teu nome Tua glória Faz tremer terra em céu, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, queremos o Teu reino aqui, Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória, faz temer terra e céus, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, Espírito vem, quebranta meu ser, Espírito vem, faz o céu vencer, Espírito, meu amigo, Espírito vem, quebranta meu ser, Espírito vem, faz o céu vencer, Espírito vem, faz o céu vencer, Espírito vem, quebranta meu ser, Espírito vem, faz o céu vencer, Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória, faz temer terra e céus, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, queremos o Teu reino aqui, Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, a glória, faz temer terra e céus, aviva-nos, aviva-nos, aviva-tua igreja, queremos o Teu reino, queremos o Teu reino, queremos o Teu reino aqui, Espírito vem, quebranta meu ser, Espírito vem, 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 faz o céu vencer, Espírito vem, 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 E ser a honra, a honra, a honra, a glória, a força, todo o poder Ao rei seja o louvor, ao rei seja o louvor, a honra Todo o poder Ao rei, ao rei, ao rei A honra, a glória, a força, todo o poder Ao rei seja o louvor, ao rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao rei seja o louvor, ao rei, ao rei A glória ao teu nome, que é santo e muito digno de louvor Muito digno de louvor, é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor Glória ao teu nome, tu és digno de louvor A honra, a glória, a força Todo o poder Que entre o rei A honra, a glória A honra, a glória, a força Todo o poder Ao rei A honra, a glória